E a gente quer começar com uma notícia importantíssima sobre Faustão. Faltavam aí 5, 10 minutinhos pra gente começar a Hora da Venenosa. A Keila me chamou ali e falou assim, olha, eu tenho uma notícia. O rim transplantado do Faustão funcionou. Que legal! Essa era a notícia que eles aguardavam. E a esposa do Faustão tá radiante, a Luciana. A Keila vai contar essa história pra gente agora. Vamos lá, Keilinha. 47 dias internado, né? Bastante tempo e a mulher do Faustão, a Luciana Cardoso, fez um comunicado agora há pouco sobre o estado de saúde do Faustão, né? Ela falou que o Faustão, que tá internado há 47 dias, como eu falei, ele venceu a rejeição do rim que ele recebeu em fevereiro. O Faustão precisou passar por um tratamento mais intenso e há dois dias eles tiveram uma notícia boa dos médicos, que a rejeição do órgão foi superada. Porque até então eram três semanas que o corpo do Faustão tava lutando contra o órgão. Olha que interessante. Há dois dias, então, eles receberam essa notícia e mesmo assim acharam melhor esperar pra ter a confirmação de que tá funcionando legal. Já tá funcionando. A mulher do Faustão, a Luciana, diz que a luta ainda não acabou. Como ela disse, é uma jornada. Mas que já é possível visualizar a linha de chegada. Entendeu? Porque antes disso, desses últimos dois dias, o corpo dele tava rejeitando o órgão transplantado e eles estavam nessa expectativa do órgão funcionar todo dia. O Faustão tava passando por hemodiálise diária, porque ele não tinha rim funcionando. Era a hemodiálise que fazia a filtragem e funcionava como se fosse o rim. E agora, há dois dias, o órgão está funcionando. Olha, que boa notícia, gente. Nós estamos aqui felizes. Muito. Eu tô até emocionado aqui, porque eu gosto muito do Faustão. O Faustão é demais. Acho um cara incrível. Eu tenho um carinho especial por ele, de verdade. E esse cara, ele merece. Ele merece essa vitória. Ele já ajudou muita gente. Vocês não imaginam o que... Ele nunca contou. Lombardi trabalhou diretamente com ele. Trabalhou junto no Estadão. Eu lembro uma vez que o Lombardi chegou em casa e trouxe um presente que ele ganhou do Faustão. Então ele falou, olha, isso aqui é pra ocasiões especiais. E hoje é uma ocasião especial. A gente tava começando a crescer aqui no Balanço Geral. E o Lombardi falou assim, eu prometi que eu ia abrir isso aqui numa ocasião especial. Isso aqui eu ganhei do Faustão. Aí o Lombardi lá em casa contou pra gente. Falou assim, poxa, eu trabalhei com o Faustão. O Faustão já ajudou tantas pessoas. Inclusive o pai da Fabiola foi ajudado por ele. Muita gente que vocês nem imaginam. O tamanho da solidariedade do Faustão, o tamanho do coração. Ele não gosta de ficar contando, porque quando começa a falar, ele fala, não, 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 não. Não, mas ele é uma pessoa muito bacana. Não, ele já deu casa. Faustão é muito querido, de verdade. Ajudou muita gente que precisava. É uma pessoa, olha, ele é iluminado, viu? Porque tudo que ele fez deu certo e vai que tá dando certo. Olha, a gente fica muito feliz. Faustão, você deve estar assistindo a gente aí no hospital. Então, receba, tá? A nossa alegria. Receba aí o nosso desejo que você tenha alta logo. E, ó, pelo que eu te conheço, o rim funcionando, eu não sei não, hein? Eu não sei. O homem sai da casa. Ele foi mordido pelo bichinho da televisão. Olha, eu fui jantar na casa do Faustão com o Lombardi. Eu conversava com o Faustão, parecia que ele tava sentado aqui no programa. Foi ou não foi o Lombardi? Foi, foi. Ele sabe de tudo. O programa de estratégia, de... Olha, eu acho muito legal quando vocês fazem isso, quando vocês fazem aquilo. Eu falei, o Faustão, ele falou assim, não, eu gosto de acompanhar. Ele é um cara, obviamente, que ele manja de televisão. Ele ficou tantos anos aos domingos, também nos sábados, no Perdidos na Noite, em outros horários, programa diário também ele fez. Mas você sabe que o Fausto, eu era repórter da Folha e eu encontrava ele com certa frequência e ele sempre falava, você vai fazer televisão. E eu achava que era assim, tava puxando meu saco, tava falando. E aí, quando eu comecei em televisão, ele lembrou e ligou pra mim e deixou uma mensagem. Lembra? Se você tivesse me ouvido, eu falei que você... Que legal. Sensacional. É isso aí. Só pra arrematar, a gente falou do Faustão, nós vamos falar pra todo mundo que tá nos vendo em casa, ou tá num hospital, ou tá numa clínica, você também vai conseguir. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai conseguir e muito. Boa, Lombardi. É isso aí. Boa, muito, muito. Muito bom. Lombardi, você é de um... Você é de uma sensibilidade, exatamente. O teu rim também vai funcionar. Sim, sem dúvida. Tudo vai funcionar. A sua quimioterapia vai funcionar. A medicação vai funcionar. Claro, claro. Olha, acredite. O amor da tua família vai funcionar. Vai funcionar, o que você estiver precisando aí vai funcionar, vai funcionar e eu acredito nisso. É isso aí. Acredito nisso. Tio Fausto, sai louco que eu quero comer pizza. Boa.